O Balneário Arroio do Silva esteve em clima de Festa do Peixe neste final de semana, evento que movimentou a cidade até a noite deste domingo e que atraiu um grande público à Praça Central. A festa iniciou na quinta-feira com a escolha das soberanas do evento. O concurso da Rainha e das Princesas ocorreu no novo centro de atividades, que foi ocupado pelo público. O Balneário Arroio do Silva acaba de conhecer as soberanas na 24ª edição da Festa do Peixe, evento que foi aberto nesta quinta-feira e que conta com um variado cardápio gastronômico de atividades e que encerra no próximo domingo com o show nacional do cantor Michel Teló. É muita emoção, é uma felicidade muito grande, eu quero agradecer a todos pela presença. É uma festa gastronômica, é muito boa e é uma honra para mim representar a minha cidade que eu tanto amo. A principal atração da festa foi a gastronomia à base de peixe, oferecida nos restaurantes que se instalaram na Praça Central do Arroio. Só neste, com cardápio variado, a expectativa de um grande público nos quatro dias do evento se confirmou. A nossa expectativa de servir é atender mil refeições, né? A gente tem aqui nosso cardápio de buffet livre, com tainha assada, tainha frita, papaterra, filé, mexilhão à milanesa e outros pratos que a gente botou junto, que é uma comidinha caseira. Para o Sushi Man Paraguaio, a festa do peixe foi a chance de mostrar que o prato oriental combina bem com ingredientes bem brasileiros. Amigo, a novidade é que o prato internacional de Sushi está usando todos os peixes dos pescadores do Arroio do Silva. Tainha, papaterra, corvinha e são pratos internacionais, como pastel de papaterra, pizza de tainha, yakisoba de corvinha. Então, as pessoas que vêm aqui na festa vão encontrar pratos diferentes, com um sabor local. A festa do peixe foi um evento para a família e elas aproveitaram para conferir o farto cardápio dos restaurantes. Este empresário trouxe a esposa e os filhos para saborear os peixes do Arroio do Silva. Estou achando sensacional a festa que é tradição no município, a gastronomia bem saborosa mesmo, peixe, frutos do mar, é típico da nossa terra. O prefeito do Balneário destacou que a série de shows que se encerrou neste domingo, com a apresentação do sertanejo Michel Teló, foi outra atração à parte na festa do peixe deste ano. Exatamente, começamos com o pé direito, vamos escolher as meninas que irão representar o município até a próxima festa, até a 25ª. Meninas bonitas, a comissão jogadora teve muito trabalho, muita torcida, a noite maravilhosa, a estrutura também, muita gente presente. Eu tenho certeza que começamos com o pé direito. Conforme a polícia militar, cerca de 15 mil pessoas passaram pela festa só neste domingo, quando ocorreu a apresentação de Michel Teló, no centro de eventos na praça principal. Nos quatro dias da festa do peixe, segundo cálculos da PM, mais de 35 mil visitantes passaram pelos estandes do evento. Conforme a polícia militar, cerca de 15 mil pessoas passaram pela festa do peixe, segundo cálculos da PM, mais de 35 mil pessoas passaram pela festa do peixe, segundo cálculos da PM, mais de 35 mil pessoas passaram pela festa do peixe, segundo cálculos da PM.